Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo, nossa chefe, Silvio, meu irmão, meu amigo, Cauti, grande Constantino, bem-vindo, boa noite a você que nos acompanha. Bom, o Brasil, ele já foi o país que tinha um bando de corruptores sem corruptos, quando eles começaram a soltar os bandidos. Depois, desapareceram os corruptos presos, não temos nenhum. Foi lembrado pelo Cílio Caso do Sérgio Cabral, ele confessou que ele era viciado em bandidagem. Nem assim conseguiu ficar na cadeia. O PT não pronuncia as palavras corrupto ou corrupção. Eles têm alguns companheiros que roubam enlouquecidamente, cometem erros ou malfeitos. Nenhum é corrupto. E nem são demitidos por corrupção. Eles são exonerados a pedido. Esse jogo de palavras agora vem sendo levado à prática pelo consórcio, pelo PT e pelo Supremo Tribunal Federal. Não tem ninguém. Quando você absolve o José Dirceu, aí você chega ao limite. Porque o decano Gilmar Mendes acusou o atual presidente do Supremo por ter libertado o Dirceu. Agora, o próprio decano, ele anulou todos os processos, todas as condenações, tudo que pesava, que pesa, contra o José Dirceu. Então, é o único país do mundo que figura em todas as listas, em todos os rankings dos mais corruptos, e não tem um único preso por corrupção. Sinal de que há comparsas no poder. Se não, eles estariam presos. Prova de crime é o que não falta. Confissões também não.